Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, o Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial porque não tá, olha, todos os dias a gente fala aqui de furto, não tem um dia que não passa se a gente não trazer aqui alguma ocorrência de furto e até hidrômito, Albert Silva, estão furtando aqui em Três Lagoas, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez pra você, pro Beto Silva e bom dia também pra toda a nossa audiência, viu? Ontem uma mulher de 38 anos procurou a terceira delegacia de Polícia Civil pra registrar aí um boletim de ocorrência de furto de hidrômetro. É isso mesmo, hidrômetro, olha a audácia desses bandidos, viu? Ela disse que ao chegar em casa, ela que mora na rua Rogaciano Garcia Moreira, ela chegou por volta das 7 horas da manhã, Ana Cristina. E notou que o hidrômetro da residência estava bastante danificado a ponto até de afetar o funcionamento aí de água, tá? O que que aconteceu, viu? Provavelmente decorrente, né, da tentativa do furto, então danificaram o hidrômetro dela. Aí ela procurou a terceira delegacia e fez aí a queixa, né, fez o boletim de ocorrência aí de furto aí do hidrômetro da casa dela. Só pra gente recapitular uma história, né, bem parecida, no começo do mês, Ana, né, teve um condomínio que teve vários, foram dezenas de hidrômetros que foram furtados. Esse caso aconteceu no Jardim Alvorada, gerando vários prejuízos aí pra muitos moradores, mas aí esse pessoal entrou dentro desse condomínio aí e acabou furtando vários. Foram dezenas de hidrômetros que foram furtados aí nesse condomínio, né? Agora fica a preocupação, né? Se essa moda pega, né, igual o pessoal começa a roubar aqueles fios de cobre, agora começa a roubar hidrômetro, aí vai ficar difícil, né, Ana Cristina? Exatamente, mas já estão furtando, viu, Albert? Na semana passada, inclusive, teve vários hidrômetros furtados aqui em Três Lagoas, o que é lamentável. Antes era padrão de energia, né, viação que eles estavam furtando. Agora são os hidrômetros. E dentro do condomínio, né, é um local que mora várias pessoas, infelizmente a bandidagem não tem receio, não, não está com receio de furtar. Mas são muitos os furtos que a gente tem falado, né, Albert? Infelizmente, prejuízo para o proprietário, né? Porque certamente que a empresa não vai ressarcir, né? Com certeza, Ana. Prejuízo aí, né, para a população, prejuízo aí para o proprietário que infelizmente investe e não é barato, né, um hidrômetro aí, né? Então, o pessoal tem que tomar cuidado e ficar mais atento, viu? Se você deparar o pessoal que tem circuito de monitoramento aí, favor, faz o boletim de ocorrência, entre em contato com a polícia para identificar quem são essas pessoas que estão furtando os hidrômetros aqui entre as lagoas. A gente continua, Ana, com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, por volta das 5 horas da tarde, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que uma pessoa estava foradida da justiça, viu? Aí, o que aconteceu? A equipe de Força Tática foi até uma serralheria na rua Antônio Estevam Leal, no Jardim Novo Aeroporto, aqui em Tras Lagoas. Foi percebido que tinha dois indivíduos à frente aí dessa serralheria e aí tinham dois indivíduos. A hora que a viatura chegou pertinho aí dessa serralheria, um demonstrou nervosismo, viu? Saiu correndo, foi em direção aí ao comércio, entrou dentro dessa serralheria. Lógico, a Força Tática foi até o comércio, abordou aí esse homem e aí perguntaram pra ele qual que é seu nome. Ele deu um nome lá meio que fictício, viu, Ana? Não bateu, viu? O pessoal perguntou de novo qual que é o seu nome, cidadão. Aí ele passou o nome certinho pra ele, foi constatado que o mesmo era foradido da justiça. Aí ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário e entregue às autoridades policiais, viu? E vai voltar pra onde não deveria ter saído. Volto com você, Ana.